Olá galera YouTube Master, falando aqui, hoje eu resolvi trazer uma nova sequência de vídeo dedicado ao canal onde analisamos cada arma do jogo Resident Evil 4. Nessa pequena série nós iremos ver as armas, suas versões na vida real e compararemos os designs delas dentro do jogo. E no final também vamos comparar o som real das armas com o som que a Capcom colocou dentro do jogo, entendeu? Resident Evil 4 contém no total 27 armas, contando armas especiais como a Handigan do Asker, a Rocket Launcher Infinita, TMP do Rank, Faca e Granada. Além de contar com 7 itens que podemos equipar nas armas para as melhorarem, como por exemplo a mini especial do Mine Trower, os estoques, etc. Como ficaria muito longo falar de todas as armas num único vídeo, essa é somente a parte 1, beleza? Para quem não sabe, no passado eu já fiz comparações das armas, tipo a comparação das Shotguns, das pistolas, das Magnums e etc. E praticamente vídeo de todas as armas do game, vale até a pena você conferir se quiser depois. Então sem mais enrolações, bora então para o vídeo. Começando com a pistola Punisher. A Punisher pode ser comprada no Mercador, a partir da Vila de Noite, depois de derrotarmos o Deolago. Mas não somente assim, a Punisher pode ser pega de duas maneiras. Uma delas é comprando no Mercador normalmente, enquanto a outra é coletando todos os medalhões azuis espalhados pelos mapas do game. Na fazenda e no cemitério. Vale mencionar que coletando apenas 10 medalhões, você já consegue a Punisher de graça no Mercador. No entanto, se você conseguir coletar os 15 medalhões, você a consegue de graça com um upgrade de Firepower. O que pode ser interessante já para economizar uma graninha. E se você não for usar a Punisher, você pode pegá-la de graça e vendê-la para ganhar uma grana. Ha, stonks. A Punisher foi baseada na pistola belga de 5.7 milímetros, 5-7. Como pode olhar o design das duas, elas se parecem bastante. Assim como a 5-7 possui detalhes cinzas na área do punho, a Punisher também tem. Um fato curioso é que a localização do laser da Punisher é colocada onde é possível acoplar uma lanterna na 5-7. E os membros da Kabiko perceberam isso e juntaram o útil ao agradável. Em vez de uma lanterna, um laser. E esta arma 5-7, como dito anteriormente, é uma arma belga. E ela foi usada para substituir a Parabellum. Em resposta a pedidos da Organização do Tratado do Atlântico Norte, mais conhecido pela sigla OTAN. A mesma envolve acordos entre a América do Norte e a Europa. E esta arma é usada principalmente para ações governamentais. O que encaixa perfeitamente no nosso protagonista de Resident Evil 4, Leon S. Kennedy. Já que ele é um agente do governo americano. Um fator interessante é que um dos requisitos da OTAN na criação da 5-7. Era a necessidade de uma pistola que conseguisse perfurar mais profundamente coletes. O que encaixa perfeitamente na Punisher, que na gameplay é possível acertar mais de um inimigo, cara. Não sei se vocês sabem, mas quando upamos o upgrade da Punisher no máximo e colocamos o seu exclusivo. Ela conseguirá perfurar até 5 inimigos ao mesmo tempo, com o mesmo tiro. O que podemos ligar com o fato de um dos principais requisitos dados pela OTAN na vida real para a 5-7. Ser uma maior habilidade de perfuração. Podemos observar alguns itens que foram tirados da 5-7 e não foram incorporados à Punisher. Um deles é a trava que a 5-7 possui perto do punho. Outro é a mira incandescente que possui no final do cano. E no começo do mesmo. Agora por último iremos comparar um pouco do som das duas pistolas. Próxima arma, Killer 7. Killer 7 é uma magno que conseguimos só depois de passarmos da vila e do castelo lá na ilha. Killer 7 é uma magno que conseguimos comprar no primeiro mercador da ilha. É curioso que diferente das outras armas, a Killer 7 não possui um exclusivo. É a única arma que não possui exclusivo no game. Mesmo a tunando no máximo, tem um exclusivo a liberado. Ela é principalmente indicada para quem nesse momento não tem a Broken Butterfly ainda. E não pretende tunar a Broken no máximo. Já que a Killer 7 é superior a Broken Butterfly no status a que compramos. E com o menor preço. Custo-benefício maior. A Killer 7 também pode ser encontrada no modo mercenários quando jogamos com o Asker. Mas agora vamos ver o design dela. É um design bem curioso, não é mesmo? Ela possui dois canos. Por que isso? O cano de cima no game é somente a mira laser. Enquanto o de baixo realmente é por onde sai a bala de magno. Na vida real, a Killer 7 não possui uma mira laser originalmente. Ela é colocada manualmente. Você pode observar nessa imagem, a mira fica fixada por um suporte e parafusada perto do punho. Mas o que provavelmente vocês não sabem é que a Killer 7 é baseada em duas pistolas. A primeira pistola na qual a Killer 7 é baseada é a Colt M1911. Uma Magno .45. E esta é uma arma relativamente antiga, foi utilizada na Primeira Guerra Mundial pelos americanos. Um dos pontos principais de vantagem é o seu recarregamento rápido, pois ela usa cartuchos ao invés daquele cano giratório. Senão esse também é um fator muito superior quando falamos da Killer 7 ao se comparar com a Broken Butterfly no próprio game. A Killer 7 recarrega muito mais rápido mesmo. A Broken Butterfly, por ter cano giratório, é recarregada bala por bala. Pode-se observar que o corpo da Killer 7 foi quase inteiramente baseada nesta Colt, pela traseira da pistola. E a segunda arma na qual a Killer 7 foi baseada é uma AMT Hard Baller. Assim como a Colt M1911, ela é uma pistola semi-automática. Pode-se dizer que enquanto o corpo da Killer 7 foi baseado quase que totalmente na Colt, o laser foi baseado na AMT. Ah, e não sei se vocês sabem, mas a AMT Hard Baller é a pistola usada pelo exterminador do futuro. Com certeza, referências aí, cara. Eu não sei se era o Shinji Mikami, mas os caras adoraram colocar tanta referência do Arnold que... Mano, eu vou fazer um vídeo ainda sobre isso. Ela contém exatamente o mesmo laser em cima do cano da pistola, além de o design geral também ser semelhante. Bom, agora vamos comparar o som das duas pistolas. Próxima arma, TMP. A TMP, uma arma amada por uns e odiada por outros. No game, você pode conseguir a TMP logo no primeiro mercador. A TMP dá pouco dano por bala, porém, a abundância de balas é muito maior que a pistola e ela tem um tempo de resposta muito melhor. Sendo uma arma bem interessante, sim. Eu aprendi a gostar dela, principalmente depois de zerar no Hit. Zerei o jogo inteiro em live sem errar nada. Isso há uns anos atrás. E recentemente fiz uma experiência da TMP. Tem mais de uma hora de vídeo contando como que foi zerar só na TMP, mano. Se você não viu, recomendo ver depois. Inclusive, a GMP da tela é dessa experiência, né? Como eu derrotei o Krauser nela. A TMP também do mercador possui um acessório a mais, que é o estoque, que acumulamos na arma para aumentar a sua estabilidade, que fica uma delícia. Com ele, o Leon treme muito menos a mira, ficando muito mais fixa. E não é só o Leon que usa a TMP. Também é possível usar com a Ada no Separate Waves e com o Rank no Mercenaries. E detalhe que a TMP do Rank é diferente, é um modelo diferente. Porém, só muda a skin da arma. Porém, vamos analisar o modelo que a Ada e o Leon usam. Essa TMP é baseada na Stair TMP, uma submetralhadora austríaca, que é possível ser equipada com um silenciador. E assim como a TMP do Rei 4, equipada com um estoque para melhor precisão. Apesar de ser austríaca, a Stair TMP, a Stair TMP, acho que é assim que fala. Foi manufaturada na Suíça. Sua principal vantagem, se comparar com as outras submetralhadoras, é o seu tamanho e peso. Sendo muito fácil de carregar e manipular por ser pequena. Como acabei de mencionar, o Rank usa uma TMP diferente dessa aqui. E a versão real dessa TMP que o Rank usa, não é a mesma do Leon e da Ada. E sim baseada na Brugger e Tomat. MP9, acho que é assim que fala também. A MP9, como irei chamá-la, é possível ser acoplada a uma mira em cima da mesma. No entanto, no caso da arma do Rank, a MP9 possui uma modificação com a mira laser do lado direito da arma. Diferente da TMP do Leon e da Ada, que possui a mira acoplada na própria arma. Assim como a Stair, a MP9 também pode ter um estoque acoplado para apoio. Olha uma aí na tela com essa caixa de balas original, ó. Muito bom. Essa sim é bem parecida com a do Rank, tem até a mira ali do lado. Agora pra fechar com chave de ouro, Chicago Type Writer. Agora vamos falar de uma das armas mais apelonas de todo o game, a Chicago Type Writer. Ela só liberada após zerar o Separate Ways, que também só liberado quando zeramos a campanha principal. Assim que zeraram o Separate Ways, a Chicago vai estar disponível para compra no Mercadone, o New Game Plus, por um milhão de pesetas na campanha do Leon. Também é possível adquirir a Chicago Type Writer para a Ada no Separate Ways, zerando o Assegment Ada. E a Chicago é uma arma muito apelona dentro do game, pois ela já vem no seu máximo, tunada ao máximo. E ela já vem com munição infinita, sim, isso mesmo que você ouviu, munição infinita. Isso quer dizer que você pode sentar o dedo no gatilho sem parar, porque nunca vai acabar. No entanto, a Chicago possui uma animação de recarga, mas totalmente desnecessária. É importante mencionar que essa animação só acontece com a roupa normal do Leon. Porém, se você estiver com o Especial 2, que é o Especial da Máfia, para começar, a Chicago muda de skin. Ela não tem mais aquele cartucho, e sim um tambor. E o Leon não a recarrega, ele simplesmente mexe no chapéu e faz umas piruetas da hora. Joga o chave para cima e faz uma pose muito badass. E esse formato tambor do Pente, inclusive é muito usado em filmes de mafiosos. Agora é interessante, se usarmos essa arma com outra roupa, vira somente um cartucho ali. E a versão da vida real desta arma, é inclusive muito conhecida. Ela mesma, a famosa em filmes de máfia, a M1A1 Thompson. A Thompson ficou muito famosa por ter sido usada na Primeira Guerra Mundial, e depois trazida para o crime organizado nos Estados Unidos. A sua versão com tambor se chama M1A2, que é a segunda versão, Thompson. Assim como é representado na maioria da mídia, e aí caiu na... Digamos assim, na cultura popular, que esta arma é usada por mafiosos. O criador da Thompson, assim como ficou apresentado na própria arma, procurava criar uma metralhadora que fosse fácil de carregar, e que suportasse uma quantidade absurda de munição. E é exatamente isso que foi representado dentro de Resident Evil 4. Um grande rifle de assalto com uma munição infinita. Outra curiosidade, assim como é caro comprar a Thompson no Resident Evil 4, na vida real também é. Custando hoje aproximadamente 2 mil dólares. Isso é muita grana, galera. E agora vamos ver o som das armas para comparar. Só para finalizar, eu recomendo que vocês continuem vendo o vídeo da Chicago Typewriter que eu fiz há vários anos. Pois lá eu mostro a caixa de balas da Chicago que tem dentro dos arquivos do game, e mostro que ela não era para ser uma arma infinita logo de cara. Ela seria uma arma que dava para comprar e tunar, normalmente no mercador até o seu exclusivo. Porém, no final das contas, ela ficou como exclusivo logo de cara. Então, dá uma olhada naquele vídeo lá, beleza? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Se inscreva no canal agora, se você gostou desse vídeo, para ajudar a gente na meta de 400 mil inscritos. Daqui a pouco a gente chega lá. Se inscreva aí, mano. Vamos lá. Deixe seu like também e compartilhe o vídeo, beleza? Siga também aí na plataforma de lives e nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Também você pode entrar no grupo do Discord aqui na descrição. Tem uma galera bem legal lá. Agradecimento especial ao Akashi, que escreveu esse roteiro aqui. Valeu, mano. Ficou muito massa. E coloca aí no comentário o que você achou, galera. Então valeu, galera. Até mais. Fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir.